Cadê a Tati? E pronto! Eu tô presa! Eu tô tão bem! É muito bem vocês se alimentarem, comer verde, e espinafes. E todas essas coisas, a gente vai ficar livre, e forte, e a gente não morre. Crianças, eu vou contar até 3, pra vocês ficarem aqui do meu lado. 1... 2... 2,5... 2,35... 2,35... 3,35... 2,35... 3,35... 3,35... 3,35... 3,35... 3,35... 3,35... 4,35... 4,35... 4,35... 4,35...